Eu perdi um cachorrinho, um puldo, e ele é bravinho. É um cachorrinho assim, pelúcia, é xodó o nome dele, entendeu? Porque o outro é bravo, ele é muito bravo, entendeu? Vocês ouviram, porque eu tô com medo de ter mordido alguém. Não, não, você que é mancinha, você que é mancinha, pode passar a mão, pode passar a mão. Vem cá. Você tem medo de cachorro, não, tem medo? Tem boquinha de medo? Não é o meu mordido não, fica tranquilo. Você tá vindo de lá, né? Tô procurando um cachorro, um pastor, que tava junto com esse aqui. Certo. Certo? Você não viu por aí, esse aqui é só um manso, mas aquele lá, ele é bravo, ele é bote mesmo, entendeu? Eu tô com medo, rapaz, você não tá gastado. E você não tem medo de cachorro, não, né? E você tem medo, mas vocês não souberam que de lá tem alguém mordido de cachorro, não, né? Porque aquele lá, ele é muito bravo, ele morde mesmo.